Ela ama os maloqueiros, não liga pra grana, cola na favela, deita na minha cama, fica a noite inteira, fuma da minha planta Ela não liga pra dinheiro, vive a vida solta, vive a vida toda, nessa vida louca Eu destruo o seu legado, porque eu paro várias cultas que cê nem tá ligado, então muita calma nessa hora Porque senão já vi um rimando, eu logo a S se ababora, então o moleque deseja a façada hora Porque se se ababora, pode queimar sua mentira igual moda Quem rimar com o coração pode sair daqui, rimou calma, coisas concretas são fazer de destruir Por isso que eu mostro que você não levou roupa dali, nesse ringue você nem é MC É daqui que eu chego nessa pista, você nem especialista, você nem é burro de Berlim, mas é filhão de luz nazista Por isso já te acerto nessa pista, você sabe que essa rima agora é boa, assista O que é completo é fácil de destruir, isso é verdade e eu vou ter que admitir Então se liga porque é energia pra platéia, eu sou tipo platão e vivo no mundo das ideias Você vive no mundo das ideias, você vem à toa, só que se lembra e nem toda ideia é boa Que eu chego agora, que eu chego agora, pra dizer, você vai correr, você tem que saber absorver Toda ideia não é boa, só falar tá na lista, claro que a ideia não é boa, depende do ponto de vista Porque eu quero mostrar, que pode não ser bom pra você, então cala a boca e senta pra aprender Você gostou que você foi bobo e tá duço, você não vai passar porque eu tenho visão e sou estêper russo Pegou a visão que eu enxergo e só que é treta, se não olhar só que eu sou best negra Você é best negra, você tem visão, vou te ligar, você não tá visão que agora eu vou explanar É muita visão, meu Deus vai repetir pra lá, nossa, só é tua visão, cala, vou te enxerga, já tô lá Mas relaxa no segundo mar, eu vou recomeçar, vou guardar meu ar, pra mim poder recomeçar É isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Maluco no pedaço, maluco no pedaço Você quer refletir que isso é verdade, eu capaço Espelho é bilhaço, mas fica só os capos Coitado de você, que chega a rima, é profética, dialético Você não é cacto, você é caquético Você não pega essa vida, eu tô querendo, é o lexo Nós somos dos leves, Jack Boy Jack Boy, o que você tá falando? Achou que na verdade não tá simulando Então fica ligeiro, que ideia eu tô te pagando Agora na rima, com certeza eu tô simulando Eu sou tipo espelho, moleque, eu tô na capa Porque rima do Flavio, Jack Reflete nas almas, coisa que você não faz Só rima na superfície Quando você pega o bike, só demonstra sua polícia Você errou de uma coisa e não vai longe Reflete as almas, ajuda aqui o carote Entendeu essa visão que eu enxergo no ponte Se vocês não tiver moeda, você não vai pra longe É, você não vai pra longe, você não é profeta Porque eu tô vendo que na verdade você não é poeta Na minha frente o HMS, só que paga de papeta Se é carote, eu não vim ver pra perder junto a mulher Eu entendi essa visão, hoje é que eu venci Na verdade eu sou a nota 8 do Sheik, eu vou viver pra sempre Vem com o seu conchego nesse aqui Você é uma roda da Águia, que eu sou o Sheik Pode parar, esse é o seguinte, terra de jeito Sozinho é da vinte, eu tô fazendo Você tá plantando, eu faço tanta arte Que meu pistário é um homem vitroviário Só que vou, eu não deixo pra depois Ele dá vinte, fez errada acima Porque não posso dar dois Aí, não deixo pra depois Revolucionário como Marcelo D2 Marcelo D2, essa daí foi legal Mas eu vou ter que te explicar porque é ilegal Então fica moleque, porque eu falo a verdade Claro, não pode dar dois, porque você ainda é maior de idade É, mano, bagulha é doido Vamos pra fantasia Se torneia, família Começou aqui no HS, vamos aqui agora Quem acha que o HS foi mais criativo no segundo O round faz barulho Quem acha que o Flavinho foi mais criativo no segundo O round faz barulho Flavinho, mano Flavinho, próxima fase Salva de palma pro HS aí, família Sem palavras, HS Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah